Não há um único episódio em que tu trates bem as pessoas. E já no quarto. O que eu te estou a dizer aos qualquer dia vão-se embora. Estás ao vivo? Mas que amaste de ser uma mãe? É pá simpático por uma vez na vida. Engolir essa pecaria dessa arrogância. A cena agora é que a minha avó nem sequer me reconhece. Quê? Essa é muito boa. Escreve-te que a tua avó está agora a ver-te na televisão e não te conhece. Não, a Adela está a morrer agora. Ai, o Carleiro não percebeu. Não percebeu, não... Está a morrer agora? Não, era de um mês. Ah, um mês. Que susto. É que ainda temos que gravar uns skets e se a tua avó morrer... Eu acho que a ideia que tu tens de transmitir à tua avó é que há imensas coisas que se podem fazer no mês. Eu, por exemplo, fiz um puzzle de 500 peças em três semanas. Que eram umas montanhas suíças. Se a tua avó começar agora, se calhar ainda dá para... Agora, se ela dá um toque no puzzle e aquilo cai tudo, já não vai conseguir acabar. Tem que começar já. Insistir no puzzle, insistir no puzzle ali. E fazer as peças brancas da neve rápido, porque são todas iguais. Pumba, pumba no puzzle. Pumba ali no puzzle. Pumba, pumba no puzzle. Não, portanto, não vale bem. Mas, oh... Oh Bruno, eu já fiz mais coisas depois disso. O dança comigo. Foi ridículo. Aquilo parecia fisioterapia que eu não cheguei a perceber. Oh, Marcos, tens de perceber uma coisa. A ideia que eu tenho de ti é a mesma ideia quando uma pessoa vai a uma agência de viagens e vê aqueles filhetos dos destinos paradisíacos. Que uma pessoa vê e diz, E diz, epá, isto vai ser espetacular. E chega lá, epá, e é muito feio. E a ideia que eu tenho contigo é a mesma que és. Uma pessoa ouve a tua voz na rádio e de repente vê-te ao vivo. E é esta miséria. Eu acho que tu és essencialmente uma voz. Espera, anda cá. Só para te mostrar o que estava a dizer. Vocês vão se passar com a cena. Olha lá. Anda cá. Espera aí. Mete lá isto na cabeça. Fala, olha aí. Fala, fala, fala. Olá, viva. Bom dia. Bom, bom. Não faço. Tu és um perfeito anormal. Vês o que é que estás a causar? Sem balde? Tens razão, cara. Mete lá isto. Ah, se eu provoco mau ambiente, então é isto. Este sequestro que eu tinha escrito para ti, neste caso, vou dá-lá aqui ao Lopes. Para não te causar mau ambiente, toma, Lopes. Pronto. Pronto. Obrigado. Obrigado. Aí. Ó, Marcos. Vai. Frente. Olha a escada. Olha a escada. Tu és doido? Vá, vá. 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 O gajo está todo encerrado. O gajo está todo encerrado. Espero que não... Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Ah, sempre a brincar, estão sempre todos a brincar Não vá, acho que ele caiu agora